Pronto, microfone Aí não pode filmar Tá aqui o Antal, ele é famosíssimo Com a figueira A gente não pode filmar mais a área de lazer Mas no final desse vídeo eu vou deixar um vídeo O link para um vídeo que a gente filmou No dia da entrega Mostrando toda a área de lazer E hoje estamos novamente com Pequeno Enzo Tome cá seu microfone E vamos conhecer um super bem imobiliado Então é isso? Muito bem imobiliado Então vamos lá Te acompanhados do Fábio aí também Veio para conhecer o apartamento Aí um belo dia de sol desse Bora lá para dentro que o sol está quente O que tem de mais bonito nesse apartamento Não é o Enzo, é a vista É a vista, é a vista É a vista, é a vista Olha aí, dá para ver a praia toda Assisti a queima de fogos de camarote Estamos acima do Arte Noblesse Acima do Camboriú Parque Com a vista livre Espera aí que eu vou mostrar aqui Botar um fundo do Titanic Um momento romântico no canal Olha lá Venha curtir o romance com a sua amada Em Balneário Camboriú Olha aí Muito legal Enzo, chega mais Vamos começar daqui então Vamos começar Está bacana Muito estiloso Muito estiloso Imobília boa Para quem já assistiu Na verdade vai estrear esse final de semana Esse aqui vai no ar depois Mas o Yacht House é do mesmo proprietário Do mesmo proprietário Vamos perceber alguns detalhes aqui em comum Na decoração Exatamente Churrasqueira a gás Abre o Grunemê Como visto também A gente não abriu aqui Vamos lá Levanta lá churrasqueira Vamos ver como é aquela Sherbroie americana Para quem gosta É uma gás diferenciada Essa é profissional Tem grelha Grelha, espetinho Ficou bom Ficou bom É outro padrão Acho que vai ser Padrão Tem o espaço gourmet Muito bem servido de armário também Muito Bastante armário E aqui é bom Fazer uma carninha à noite Sentar aqui Vista no mar Um visualzão desse Adega De novo com senha Que a gente não consegue entrar Mas está aí Dá para ver Está muito bacana Bacana É mais ou menos parecido O Great House Só que o Great House É maior Mais larga É mais larga Mas é Mesmo proprietário Ele gosta de adega Sim É climatizada direitinho Fica bem guardado E não conseguimos acender Mas com certeza vai ter um LED Vira um mostruário Vai receber uma visita Bem legal Uma decoração boa também Um sofá cabe Bastante pessoa Para assistir uma TV junto Reclinável Com essa vista Com essa vista Aí tu assiste ou a TV Ou olha para o mar Lareira de novo Ele também gosta São características Ele gosta Ele gosta Ele gosta Marca registrada Aqui deve ir algum quadro Ou espelho Alguma coisa Eles já botaram O suporte pronto Exatamente Legal Aqui uma pedra recortada Ficou estiloso Ficou legal Mesa aí para outro lugar Oito pessoas Espelho Decoração bacana Ficou né Bem clarinha Bem cara de praia mesmo Bem cara de praia Aqui Uma cozinha completa E equipada Quatro lugares na bancada Refeição rápida Já se vira aqui Um café da manhã Um lanche E espaçosa também né É E tem geladeira grande Ficou boa A pia que chama atenção Lá também tinha uma pia Caprichada Aquela estilo fazenda Lavador de luz Com vista Dá para ver o verdinho Abre aqui para entrar Uma brisa Uma brisa Para lavar uma luz Um forno também Quem tiver na cozinha Tem vista para o mar Dependência Área de serviço Área de serviço Espaçosa Janela também né Decorada Dá para botar um varalzinho De teto Colocaram Vários armários aqui Bacana Dependência Pequena Com banheiro Suíte de serviço É Suíte de serviço Deixou vazia Porque tem gente Que vai querer fazer Um escritório Uma dispensa Exatamente Não vai querer usar Como dependência Para a empregada Boa Completa do teu jeito Vamos lá Então vista A área De manutenção E área social Vamos para a área Ainda tem um lavabo Lavabo Bem Decorado Cores combinando Legal Ele trocou tudo Trocou as louças Trocou Trocou os metais Não são mais os originais Primeira suíte Primeira suíte Virada para o Rio Para o Rio Piso vinílico Revestiu a parede toda Não amadeirado Também Ficou bonito Com a mesma cor Ele usou isso lá também Ele gosta bastante De LED dentro do LED no guarda roupa O guarda roupa Ficou legal Ficou E a porta é translúcida Janelão até embaixo Você tem vista Para o Rio Para o verde Para as marinas Aí Dá para ver Na BR Tranquilamente Hoje está fluindo Está fluindo bem Centro de eventos Tranquilo E o quarto é espaçoso Tem uma área boa Área de circulação É boa dele também Aí o banheirinho Box até o teto Chuveiro de teto Um janelão Para sair o vapor Fez o nicho A champuseira Ralo linear Bem bonito Combinando as cores Vamos deixar por último Vamos deixar por último As vistas, Mar? Tem que ficar assistindo Até o final Então tá Vamos mostrar Essa aqui é a lateral Tem uma de fundo Uma lateral E duas de frente O banheiro logo na entrada Parecido com o outro O chuveiro de teto Legal que é uma senhora De uma janela E a largura Da parede Então é bom Que é bem silencioso É espaçoso o box É bom Tem uma vista Legal na hora do banho Novamente Chamadeirada a parede Interessante Botou o vidro Na lateral também Do armário De novo o LED Translúcio Aqui tem uma vista Bonita também Ó Se eu ponho aqui Na altura do travesseiro Você tá dormindo E acorda Olhando a praia Vê a praia toda Já tem um movimento Abrei Olha lá Lá pro centro É outra vantagem Da Barra Sul Aqui O pessoal fala Tá meio isolado Tá longe de mercado Tem um carrefour Aqui perto Exatamente Não tem todo o serviço Que tem no centro Mas a vantagem É que tu não vê Essa galera Aqui na Barra Sul Aqui é muito mais tranquilo É a mesma faixa de areia No entanto Olha aqui na frente Você vai ver Uma barraquinha Ou outra Dois edifícios É praticamente Só morador que usa Porque são poucos Estacionamentos Então lá no centro Lota a praia Aqui é sempre tranquilo Exatamente Olha o barco chegando Aí ó Controla a movimentação Por conta da marina Tá ali ó Controla O trânsito Na BR-101 Na Normandio Tedesco E na Avenida Atlântica Olha aqui ó Quarto Waze Quarto Waze é bom Controla tudo Vai Não se aperta Na hora disso aí É Vamos ver então A terceira suíte Que agora já começa A ser As vistas mar Em serviço De armário também Nessa com banheiro bom Espaçoso Bem decorado É o único Que tem a ventilação Forçada É o único Que não tem janela Mas em compensação Tem uma vitrine Para o mar Uma king Cama grande Cabeceira toda madeirada Essa também tem mais um bônus A TV ali Tem a TV teto E um armário maior É Esse aqui ficou grande É quase toda a extensão Da suíte E a vista A vista que achou Que já Aqui também dá para controlar O tráfego aéreo Se pousar alguém Ele vai ali Ponto Pode olhar É o arte noblesse A gente está acima dele Então a vista da suíte Aqui ficou bem A vista da suíte Vai pegar os fogos também Ah com certeza Se quiser já passar Já de pijão Já ficar na cama Já está aqui E aí a master Vamos lá Para o diferencial Aqui a cereja do bolo Na hidro Tem as duas cubas Novamente Passa perto Ela abre a tampa E o legal é que ela O cara que é muito exigente Temperatura 37 graus Eu já prefiro O raso frio Aqui ó Um óculos para as duas pessoas Duas duchas Nicho Ralo linear E a banheira Esse aqui sim Olha a vista da banheira Olha aí Aqui sim Dá para controlar Trânsito Dá Até a obra do Fischer A obra E aí E como é que está o movimento Na horda E aí vou te falar Dá para ficar de molho Com a patroa aqui Tomando uma champanhe Na virada do ano E assistindo fotos Sossegado Olha aí Essa está Show Duas cubas Também bem diferenciadas O trabalho que ele fez aqui Não tem um armário embaixo Um espelho orgânico E tal É uma outra pegada Um outro conceito Novamente O armário que Vai quase toda a extensão Da suíte A TV de teto também A TV de teto também Nosso amigo Fábio Aí Fábio Fazendo Como é que é Quando tem Não é cenografia Fugiu o nome Quando Como Tem pessoal Que fica contrassenando Fugiu o nome Sei 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 Figurante Figurante Foi contratado Para figurante Aqui já É um painel diferente Um pouco Decoração diferente Cabeceira colchona Vista da Master Também Show de bola A vista do deitado Da Master É para Barra Sul É então Aí ele pega Livre, livre Se estiver deitado Aqui Vê o mole Controla o barco pirata Entrando Saindo Vê quantas vezes No dia Agora está super bonito A questão da decoração De Natal Nos dois moles Aqui no sul Durante a noite É está muito bonito Muito bonito Vale a pena passear E aqui o gostoso Da Barra Sul Mostrando aqui ainda A área de lazer Depois a gente vai botar No final desse vídeo Um link para o outro Que mostra toda a área de lazer Bonito O legal aqui da Barra Sul É que sai a pé Tem restaurante Tem várias opções Gastronômicas Gastronômicas E é a região mais tranquila Da cidade Pois é É muito sossegado Olha para te ver a ordem Como é que a gente Tem meia dúzia De guarda-sol Aqui na frente Exatamente Tranquilaço Como eu disse É poucas vagas Para estacionar O pessoal procura mais para o centro E aí Me fala desse apartamento É um apartamento São quatro suítes Ele está pedindo 13 milhões e meio São três vagas São 196 metros quadrados E só chegar com a proposta Que já dá para passar a virada Já vem esse certinho de fogos A champanhe é para a nossa conta Exatamente Só não vamos vir juntos na banheira Mas se vier com a proposta A champanhe pode a gente garante Pode ter certeza Dá tempo Dá tempo Assina Dá a entrada E já toma posse E vem para cá Feito então E é isso aí Beleza Só esperar as propostas Então É isso aí Valeu Enzo Até mais Acabou Finalizando Acabou a mamata de ficar no frente mar No ar condicionado Fresquinho Vamos passar um calorzinho agora aqui Vamos lá Vamos lá Se vocês gostaram do vídeo Deixem aí o like Inscrevam-se no canal Ative o sininho das notificações Se ficou com dúvida Tem crítica Tem sugestão Deixa aí nos comentários Vamos ler e responder a todos Se tens interesse Sabe de alguém que tem interesse No imóvel desse padrão Compartilha o vídeo E se tu tens interesse Está aí o telefone aparecendo Chama A gente vem te atender aqui Venho eu, Enzo Vamos lá Vamos trabalhar com toda a equipe da imobiliária Com as parcerias Com outros corretores Outras imobiliárias Com as construtoras Caso seja outro imóvel Ou se o teu imóvel tiver à venda A gente vai ofertar também Hoje são mais de 4 mil corretores legalizados Em Balneário Camboriú Você não vai querer estar com essa turma toda Te incomodando Adota o teu corretor particular E a gente faz o meio de campo Com a turma toda Está bem? No mais eu só tenho Te agradecer pela audiência Pedir a Deus Que te abençoe E abençoe a tua família Nesse final de ano E te dizer Fica por aí Já já vem mais vídeos E aí E aí E aí E aí E aí Amém.